A ProSoja do Mato Grosso realizou um evento na última semana em Rondonópolis chamado Primeiro Simpósio de Culturas Alternativas, com o objetivo de mostrar aos produtores uma opção de ir além do cultivo do milho na safrinha. Este evento ele tratou a respeito de duas culturas, o sorgo, que é utilizado principalmente para a ração animal, e a lentilha, utilizada na alimentação humana. Olha, no caso do sorgo, a cultura não é novidade para o estado, mas ela é muito pouco explorada. Para a gente ter uma noção, a Conab estima que a área plantada com sorgo no estado do Mato Grosso seja inferior a 50 mil hectares. A intenção dos organizadores do evento era apresentar a opção do sorgo para o produtor como uma possibilidade de extensão do plantio da safrinha, ou seja, o produtor poderia plantar o milho nas áreas onde houvesse tempo hábil para fazer dentro da janela ideal e logo após o sorgo naquele período em que passou a janela ideal do milho. Aí a situação ficaria a seguinte, veja só, o plantio do milho seria feito até o dia 20 de fevereiro e logo após isso o produtor plantaria o sorgo até o dia 10 de março. Essa alternativa se tornaria possível porque o sorgo tem uma condição hídrica melhor do que a do milho, ou seja, ele precisa de menos água. Vamos acompanhar na tela então outras vantagens apresentadas pela ProSoja do Mato Grosso aos produtores nesse evento que falou dessas culturas alternativas. Além da menor necessidade de água, o sorgo tem um custo menor de produção do que o milho. Tem uma produtividade elevada de cerca de 100 sacas por hectare, o que fica acima da expectativa para a safra no Mato Grosso, a safra do milho. E outra vantagem ao produtor é o mercado atrativo que tem pago 90% do preço do milho pela produção do sorgo. Olha, para a ProSoja o produtor não precisa ter medo de arriscar nessa cultura. O sorgo já possui atualmente um bom estudo, boa pesquisa e aquele produtor que fizer o plantio, na opinião da entidade, tem grandes chances de ter boas lucratividades. Bom, a gente segue falando de sorgo, mas agora a respeito da área plantada no Brasil. De acordo com a Conab, essa área destinada à cultura vem caindo nas últimas temporadas. Já caiu 22% na comparação com as últimas safras. Vamos comparar essas informações na tela, então, para ver a área plantada com sorgo no Brasil nos últimos anos. Veja que ela sai de 801 mil hectares na temporada 12-13, passa para 731 mil na 13-14, reduz ainda mais na 14-15 para 722 mil e 600 hectares. E na última safra, 15-16, foi de 579 mil, portanto, uma queda de 28% nas últimas quatro temporadas. A produção, com isso, também caiu significativamente. Redução diária reduziu também a produção e, em especial, na temporada passada, que houve quebra de safra em várias culturas aqui no país por conta da forte estiagem. Veja, então, informações a respeito da produção do sorgo no Brasil e veja o quanto o Brasil produziu nessa última safra. A produção saiu de 2 milhões e 100 mil na safra 12-13, veio para 1 milhão e 890 na 13-14, recuperou a marca dos 2 milhões na 14-15, fechando a safra 2 milhões e 50 mil toneladas. Já na safra, 15-16, fechou em 1 milhão e 80 mil toneladas, refletindo, portanto, redução na área plantada, mas também redução na produtividade média das lavouras por conta da estiagem. Para o ciclo 2016-2017, a Conab ainda não apresentou a sua estimativa de área plantada no Brasil. E para a gente encerrar o assunto sorgo, vamos acompanhar como estão as cotações, então, da saca de 60 quilos do cereal em alguns estados produtores da cultura aqui no país. Veja conosco na sua tela o preço médio pago nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul. No estado de Goiás, o preço médio está em R$ 27,57 a saca. Em Mato Grosso do Sul, corrigindo aqui, são R$ 22,40 preço médio. O estado de Tocantins paga hoje o valor de R$ 31,00 a saca do Sorgo e o Rio Grande do Sul, um patamar mais elevado, preço está em R$ 36,12.